Bom dia, pessoal! Antes de começar, a culinária. O que a gente tem que fazer? Lavar de mão. E colocar o? Aventa. Então, vamos lá? Eu sou Daniela Cardoso, sou pedagoga e psicopedagoga do Instituto Priority e aqui eu desenvolvo uma oficina de culinária pedagógica. A oficina de culinária pedagógica surgiu para agregar demanda do trabalho psicopedagógico com o lúdico. Então, através das receitas que a gente faz aqui com as crianças, a gente trabalha os conteúdos pedagógicos inseridos em receitas. Então, a gente junta o lúdico com o terapêutico. Carol, vamos colocar o uniforme. Levanta o cabelo da Carol, João, para ajudar. Daniela veste em Carol um avental de plástico com a estampa de um biscoitão. Em seguida, coloca nela o chapéu de mestre cuca estampado de biscoitinhos em forma de bonecos. Na aula de hoje da oficina de culinária pedagógica, eles vão aprender a fazer cupcake. Que é esse delicioso bolinho recheado com cobertura colorida. Quais são os ingredientes do cupcake? Vamos falar aqui. O que é isso aqui? Farinha de quê? Trigo. Isso aqui? Isso aqui? Leite. Açúcar. Isso aqui? Fermento. Fermento serve para quê? Para o bolo o quê? Crescer. Para quebrar o bolo. Pode quebrar? Pode. Não vou lá, não vai. Isso. Daniela segura um ovo enquanto uma aluna bate com uma colher quebrando a casca. Vai, Carol. Mais duas. Sentada à mesa, Carol também quebra um ovo em uma bacia. João Vitor, duas xícaras de açúcar. Duas xícaras cheias. Uma. João Vitor coloca açúcar na xícara e despeja na bacia com os ovos. Duas. Os avanços percebidos com a evolução da terapia, da culinária pedagógica, vão desde a habilidade em lidar com o outro, em se relacionar com o outro, em estar mais disciplinado, em estar concentrado. Melhora na coordenação motora, porque a gente trabalha a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, ao confeitar, ao fazer massa de biscoitos, de bolo. E em relação ao aprendizado, a gente procura conteúdos que estejam sendo dados nas séries, os anos de escolaridade onde esses alunos estão, para poder dar uma pitadinha aqui e ali. E a gente sempre tem um retorno disso com as famílias comentando que tem melhorado, que tem melhorado a percepção, a leitura, a escrita, o desenvolvimento da escrita. Sou a Daniele, mãe do João Aguiar, ele tem autismo, sete anos de idade. João Aguiar, mexe para mim. João pega a colher e mexe o açúcar com os ovos na bacia. Com força! A oficina de culinária está trazendo para ele concentração, reconhece as letras, escreve o nome, reconhece palavras. O que motiva ele a escrever, porque no final tem a receita e daí ele começa a reconhecer a chocolate, como é que escreve. Isso é super importante para ele. Em casa, ele também me ajuda. Ele já faz brigadeiro, biscoito. Tudo que ele aprende na oficina, ele quer levar para casa. Tá bom? Tá bom. Coloca aqui. A Luna coloca uma colher de manteiga na mistura. Peraí, deixa a tia Dani ajudar. Daniela ajuda raspando a sobra da colher. A Luna mistura a massa com a colher. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma. João Vitor coloca duas xícaras de farinha na mistura. Duas. A gente não vai comer isso. Agora o Gabriel Nery vai colocar aqui duas colheres de chocolate para mim. Uma. Gabriel despeja colheres de achocolatado na mistura. Duas. Olha essa massa como está, gente. Nós vamos colocar dez gotas de baunilha. Quem vai colocar para mim dez gotas? Eu, eu, eu. Deixa o João Aguiar colocar. Daniela e João pingam baunilha na massa. Marina, uma colher pequenininha no fermento. Marina coloca uma colher de fermento na massa e Carol mistura. A culinária pedagógica, além de trabalhar esse aspecto ligado à rotina, à sequenciação, que é muito importante para eles, trabalha com a psicopedagogia em forma de terapia, todas as questões de aprendizagem. O cálculo matemático, as unidades de medida, a interpretação de texto, o enriquecimento do vocabulário. Lívia, conta para mim, quantos cupcakes vão dar nessa máquina? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Sete numa máquina, sete na outra, quantos cupcakes vão dar? Quatorze. Muito bem, João Vitor, muito bem. Como a colher, João Vitor despeja nas formas de cupcake a massa de chocolate. Eu sou o João Vitor Pereira, Barcelos Neves, e eu tenho 11 anos e sou aluna aqui da aula de culinário. Aprendi a fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o meu favorito. Hoje aprendi os cupcakes, também aprendi a fazer mini pizzas, cachorro-quente. Eu aprendo a fazer as contas, escrever, aprendo muita coisa aqui. Depois que a gente faz a receita, tem sempre a escrita da receita, para eles levarem para casa e assimilarem aquele conteúdo. E também uma atividade pedagógica proposta em cima daquela receita, que pode trabalhar ou unidade de medida, ou cálculo matemático. Quantos ovos a gente usou para fazer essa receita? Quatro. Quatro. Oh, oh! Ovo. Quatro ovos? E o rei? Eu ia me exprimir. Três ovos. Então, vocês vão pintar três ovos e colocar o número três aqui do lado. Olha! Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Daniela abre as máquinas de assar cupcake, que tem pequenos orifícios redondos, retira os bolinhos e coloca em uma bandeja. Ela serve os alunos que estão sentados à mesa. Cada um vai pegar um. Eu vou dar um bolinho para cada um. Agora nós vamos colocar primeiro o brigadeiro. Com uma faca, os alunos passam cobertura de chocolate no cupcake. Vai lá, pega um pouquinho com a mão. E coloca um granulado colorido em cima. Esse a gente vai servir lá embaixo. Eles continuam confeitando os cupcakes. Pronto! Bota aqui, Carol, o teu. Na bandeja. Muito bem! Agora nós vamos lá embaixo sem ouvir. Eles levam os cupcakes para uma sala e servem uma mulher. Eu sou a Simone, mãe do João Vitor, que tem 11 anos e é autista. Dentre as várias oficinas que ele participa, uma das que ele mais gosta é justamente a de culinária. Tem ajudado muito ao João, principalmente na questão da autoestima. Porque quando você prova o que ele faz, o que eles fazem na aula, o que eles participam, ele faz separadinho ali e sempre, sempre o elogio faz muito bem. Ele não tem a dificuldade de aprender, mas sim de se concentrar. E a oficina tem sido, assim, muito importante, extremamente importante nesse fato. É aprender a concentração. E ele está levando isso para a escola. João Vitor morde um cupcake.